Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feia E a outra responde, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra eu não perder ela? Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Arraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder E sabe o que eu falei pra eu não perder ela? Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Arraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada A CIDADE NO BRASIL